Buu! Bom dia meninas! Bem-vindas a mais um desafio, mais um desafio que se inicia, são 10 dias de HIIT, tá? São 10 dias aí pra gente secar, foco na missão, tá? Se você é nova por aqui, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o seu like, tá? E deixa aqui uns comentários pra eu saber se você tá chegando agora ou se você já participou de outros desafios, tá bom? Eu sou a professora Bruna, coloca aí roupas leves e tênis e vem treinar comigo! Vamos começar com o aquecimento? Sobe os braços lá em cima, junta os pés, espreguiça, manda toda a preguiça embora, inclina lá na lateral, segura aí um pouquinho, voltou pro meio, vai lá pro outro lado, isso, afasta os braços, roda o braço lá atrás, ó. Um, dois, três, quatro, pra frente, quatro, três, dois, um. Puxa o pescoço, ó, puxa a cabeça lá na lateral, segura aí um pouquinho, olha lá na diagonal pra baixo, trocou o lado, olha na diagonal pra baixo, Aí puxa a perna lá atrás, ó. Um, dois, três, quatro, ao braço, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Empurra o lado, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Parou, alterna meia ponto lá no pé, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora o braço, ó, um sobe, outro desce. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê! Vamos fazer dez agachamentos pra gente crescer? Prepara aí. Três, dois, um. Agacha lá, ó. Lembra que o joelho não ultrapassa a linha lá da ponta do pé, tá? Então, agacha aí. Bora. Três, quatro. Se você é nova, ainda é difícil fazer o agachamento, tem que levantar da cadeira, tá? Seis, sete, oito, nove, dez. Aí, corridinha no lugar. Segura aí. Parou. Estica o pé lá na frente. Roda o pé pra fora, ó. Isso. Pra dentro. Aê! Trocou o outro pé. Pra fora. E pra dentro. Isso. Muito bem. Agora, ó, perninhas juntas. Roda o joelho lá na frente, ó. Um, dois, três, quatro. Pronto do lado. Quatro, três, dois, um. Muito bem. Bora pra nossa aula de hoje? A aula de hoje são quatro rodadas, quatro exercícios, tá? Super simples. Primeiro exercício, a gente vai começar. Corridinha no lugar. Afasta. Quatro agachamentos, tá? Então, vai fazer um, dois, três, quatro. Quatro, três, dois, um, tá? Depois, na sequência, calcanhar no bumbum, tá? Se você já é mais avançada, vai saltando, tá? Mas se é iniciante, vai aqui comigo, tá bom? Eu vou fazer do modo iniciante, mas eu vou dar os exemplos de modo avançado pra vocês fazerem também, tá? Na sequência, pulo e soco, tá? Salta alternando os braços. Quem é iniciante, vai fazer aqui comigo, tá bom? Quem é iniciante, tem sobrepeso, ou também tem alguma limitação aí no joelho, vai aqui comigo, tá bom? E aí, pra finalizar, um exercício novo. Você vai pegar aí uma cadeira, tá? Aqui eu não tenho a cadeira, mas eu vou mostrar na barra, tá? Ou você pode fazer também na parede, tá? Ver o jeito que vai ficar mais fácil pra você. Ó, mão aqui na cadeira. Chica a perna lá atrás. Ó, não pode deixar o bumbum lá em cima. Encaixa o bumbum, volta uma perna, a outra e fica em pé. E de novo, estica e volta. Tá bom? Se você já é mais avançado, salta, salta e fica em pé. Salta atrás, salta frente e fica em pé, tá? Eu vou fazer do modo iniciante. Lembra da corridinha? Bora lá. Um, dois, três, quadro, abre. Agacha. Um, dois, três, quatro. Agacha até onde você consegue, tá? Abriu. Agacha até onde você consegue. Três. Quatro. De novo. Ó. Afasta e agacha. Um, dois, três, quatro. Mais um. Bora, corre. Afasta e agacha quatro vezes. Aê! Descansou. E vamos de calcanhar no bumbum. Tá? Se você já consegue, vai correndo. Bora, vem. Quem já consegue, vai saltando. Quem é iniciante, vem aqui comigo. Bora. Tocca o calcanhar lá no bumbum. Mantém aí. Bora, Hermínia. Salta. Bora, Jéssica. Vanessa. Tocca. Quero ver todo mundo saltando. Bora. 5, 4, 3, 2, 1. Descansou. Vamos de poliçoco. Pisa lá atrás. E o braço estica lá na frente. Bora lá, vem. Saltando, bora. Bora, Hermínia. Bora, Jéssica. Vai, vã. Carol, salta. Bora. Tem moleza hoje, então? Contraia esse abdômen. Não deixa o abdômen solto. Bora. Tá acabando, tá acabando. Vem. 10 segundinhos. 5, 4, 3, 2, 1. Aê. Descansa. E vamos de minibunk pra finalizar. Depois a gente descansa. Vamos lá. De cima a parede. Estica. Estica. Volta. Volta. Repete. De novo. Desce. Desce. Volta. Volta. Repete. Repete. Volta. Já tá começando a ficar ofegante, né? É assim mesmo. Ó. Não deixa o cabinho, ó. Lá em cima. Abraço. E também não deixa muito lá embaixo. Tem que ficar retinho. 5, 4, 3, 2, 1. 2, 1. Aê. Respira. Bebe uma água. 20 segundinhos aí pra recuperar. E aí a gente vai pra nossa próxima rodada. Força. Tá acabando a aula. Volta lá. Bora. Corridinha. Abre e agacha quatro vezes. 1, 2, 3, 4. Volta. Corridinha. Afasta e agacha. 1, 2, 3, 4. Bora. Acelera. 1, 2, 3, 4 e agacha. 4, 3, 2, 1. Repete. Correu. Afasta e agacha. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Aê. Respira. Próximo exercício. Calcanhar bumbum. 2, 1. Exercício. Bora. Vem. Saltando. Bora. Capricha aí. Bora, Hermínia. Salta. Bora, Jéssica. Salta baixinho. Curtinho. Quem já consegue vai mais alto. Bora. Vem. Bora, Vã. Tá acabando. 3, 2, 1. Descansa. Respira. Polo e soco. Tá? 3, 2, 1. Bora lá. Polo e soco. Bruno, eu cansei. Tá muito difícil. Vai aqui. Vai de boa. Tá? Vai no seu limite. Se você já consegue, vem saltando. Bora. Bora. Contraio abdômen. Tá acabando, tá acabando. 5, 4, 3, 2, 1. Aê. Descansa. E vamos de burpee pra finalizar. Tá? 3, 2, 1. Exercício. Bora lá. Desce. Sobe. Desce. Sobe. Lembrando, se você já consegue, salta, volta. Dá um salto. Salta. Volta. Salta. Se é iniciante, vem aqui comigo. Desce. Desce. Aê. Respira, meninas. Bebe uma água. E a meta de hoje é. Volta esse vídeo lá no começo. E repete mais duas rodadas. Tá bom? Depois deixa aqui pra mim nos comentários. O que você achou dessa aula. Coloca pra mim, ó. Na escala de 0 a 10. Qual foi a sua percepção de esforço. Tá? E aí tem uma largada vindo no meu celular. Tá bom, meninas? E é isso. Não se esquece. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com uma amiga. Chama ela pra treinar com a gente. Tá bom? Um big beijo. E até a próxima aula. Tchau. Tchau.